E aí existe uma ideia que é chamada Confidence-Competence Loop. O que é isso aqui? Quanto mais competente você fica, mais confiante você se torna. Você já viu pessoas que querem ter muita confiança nas coisas, mas elas não querem ter o quê? Competência? E aí eu te pergunto, você tem focado em ser mais competente ou você simplesmente está querendo que a autoconfiança apareça diante de você e dos seus comportamentos de forma automática? Pensa nisso. Então quanto mais competente, mais confiante você se torna. E vocês, eu sei que já estão se tornando extremamente mais competentes. Sejam sinceros, vocês hoje são mais competentes do que eram há três, quatro semanas atrás? Sim ou não? Provavelmente sim, não é? Porque nessas três, quatro semanas você estudou mais, você leu, você aprendeu, você corrigiu, você lutou contra suas próprias dificuldades. Isso é maravilhoso. Isso está fazendo você se tornar o quê? Mais competente. E mesmo que você não perceba, essa sua confiança, ela está crescendo. E você vai começar a perceber isso daqui a pouco. E olha, quanto mais vitórias você acumular, mais confiança você ganha. Quanto mais confiança você ganha, mais vitórias você acumula. É um looping. Certo? Então é preciso que vocês reconheçam as vitórias que vocês têm. Por pequenas que sejam, por menores que sejam. Olha quanta coisa você já conseguiu vencer até esse momento. Olha quantas mentorias, por exemplo, você se manteve constante aqui, aprendendo, humilde, se desenvolvendo, me escutando com paciência. Isso aí são vitórias. Tem gente aqui que tem o quê? 30, 40 semanas de mentoria. Sendo completamente consistente com relação a isso. Isso é algo difícil. Pode parecer que é fácil, mas não. É difícil. Você poderia estar agora, nove e pouca da noite, descansando. Porque você estudou o dia inteiro. Onde que você está? Você está aqui. E às vezes a gente fala de coisa complexa, de coisa pesada, coisa que você tem que pensar. E você nunca fugiu disso. Você está aqui. Então, essas coisas são o quê? Vitórias, vitórias, vitórias. E você, às vezes, não está reconhecendo essas vitórias. Comece a reconhecer. Conscientemente. Ok? Então, é dessa maneira que você, hoje, pode, de uma forma um pouco mais prática, dar um upgrade na sua autoconfiança, que vai ser muito importante para o dia da prova. Ou vocês acham que outras pessoas estão fazendo essas coisas que vocês estão fazendo? Ou vocês acham que outras pessoas estão fazendo o dia do 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 dia Obrigado.